Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Cadê o Briefing? O podcast, como você sabe, reúne estratégia, marketing, publicidade, inovação e muita história. E por falar em história, hoje estamos recebendo duas figuras muito especiais da publicidade. Hamilton Carneiro, fundador, diretor da Estilos Propaganda, e Pedro Carneiro, diretor da Estilos Propaganda atualmente. Sejam muito bem-vindos, muito obrigados. Duas gerações, pai e filho, que a gente tem uma honra muito grande de entrevistar aqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Apesar de todo mundo já conhecer Hamilton Carneiro, mas como você se apresenta hoje, Hamilton? Olha, como um apaixonado pela comunicação. Comecei ainda aos 14 anos na Rádio Chavantes de Ipomeri. Vim para Goiânia em 1966. Passei por algumas emissoras de rádio, fui para a TV Anhanguera, né? E nunca mais deixei a comunicação. E é minha paixão, é meu ganha-pão, né? E continuo buscando sempre um aprimoramento, né? Hoje, com o Pedro, então é o seguinte, até costumo dizer que eu ensinei muito para o Pedro. Ele aprendeu mais do que eu ensinei. Que bom! Hoje ele me ensina muita coisa. Olha que maravilha! E você, Pedro, já viu que é a responsabilidade dessa apresentação do pai, né? Marcos, primeiro eu te agradeço. A honra, na verdade, é nossa de estar aqui. E, como ele disse, eu estou trilhando caminhos já trilhados, né? Eu estou seguindo uma trilha que já foi aberta para mim. Eu acho que eu sou um semi-artista, né? Eu estou no mercado de publicidade, né? De produção audiovisual. Às vezes, ainda, minha aventura, dirigi um ou outro filme. E me envolvo muito com os dados também. Gosto da análise de dados. Então, eu consegui reunir todas essas habilidades, todas essas paixões dentro da publicidade, que é um mercado que abarca tudo isso, né? Desafio trabalhar com o pai. É, é um desafio. Desafio grande. Hamilton, você começou na televisão, né? Você começou... Como é que foi essa transição? Como é que foi, na verdade, entrar na televisão e sair dela para a publicidade? É interessante. Paralelamente à televisão, eu já fazia freelancer, né? Para algumas agências. As agências ainda começando, né? Porque, curiosamente, as agências vieram muito com a força do rádio. Porque o rádio tinha seus apresentadores, locutores. E eles precisavam de patrocínios para os seus programas, né? Então, eles buscavam no mercado. O que que acontecia? Ali já eram corretores de anúncios, né? Eles mesmos faziam os textos, eles mesmos que apresentavam. Quando vinha a televisão, esse pessoal já levou a formação do rádio para a televisão. Era um veículo diferente, né? Veio primeiro aqui a TV Rádio Clube, né? Que era dos associados. Depois a TV em Anguera. Eu entrei logo no início da TV em Anguera. Parece que estava com três ou quatro anos. Entrei, né? E tive uma convivência muito próxima com esse pessoal que eram os radialistas que passaram a ser garotos propagandas, passaram a montar as suas agências, né? As sociedades, né? E dessas, é claro, que poucas permaneceram, né? Goiânia teve um momento que tinha quase que mais agências que eu não sei antes, sabe? Foi uma proliferação muito grande. Especialmente com as escolas de propaganda, né? Com os cursos superiores. Então, conseguiu jogar muita gente no mercado, né? Hoje, o mercado está bem diferente, né? Muito, entrou o digital, né? E a gente tem que acompanhar porque você não pode perder, né? Mas é por aí. Então, continuo na agência, aprendendo, né? Que bom. Eu acho que uma coisa que eu me louvo é a vontade de aprender. Você nunca se levanta como a mesma pessoa que se deitou. Se eu, eu começo quatro horas da manhã, ali no celular, leacionais, ter informações, né? Então, quando você chega na agência, você tem que ter informação de todas as áreas, né? Então, eu acho que o publicitário é um sujeito que tem que ser bem informado, né? Gente, eu estou amando fazer esse podcast porque a gente está ouvindo tanta coisa interessante. Tanta experiência. E você fala de qualificação, de estudar, né? De ser esse curioso. Você é formado em letras e ciência política. Ciência política. E mesmo dessa idade, quero terminar logo o curso que eu estou fazendo, que é de sociologia. Gente, ou seja, é uma graduação em sociologia que você está fazendo agora. Ou seja, estudar sempre, né? Estudar sempre. Pedro, e esse desafio de acompanhar essa fera dentro de casa? Como é que foi isso para você? Como é que é isso para você, né? Sempre foi realmente um desafio. A princípio era um desafio para que a gente pudesse fazer uma transição mantendo conquistas, né? Na vida a gente tem esses espelhos, né? E esses alvos. Mas com o tempo a gente foi transformando isso. Eu não almejo chegar onde ele chegou, até porque é muito longe e talvez nem no nosso contexto não seja tão razoável. Na realidade, o Goiás, por exemplo, ele conseguiu chegar, o Meutu conseguiu chegar aos maiores prêmios de publicidade do mundo, né? Cane, Clio, não tenho, já tive, né? Esse foco. Hoje o foco é diferente, né? Hoje o foco é realmente desenvolver e cada dia de trabalho desenvolver um resultado que a gente tenha orgulho, que a gente possa olhar para trás e ter uma certa clareza do que a gente fez, do que a gente entregou. Embora as conquistas venham, embora eu tenha muita referência, né? E muita ajuda nesse caminho a ser trilhado, a gente precisa pensar dia após dia, né? A gente não pode pensar muito com a cabeça no futuro, principalmente quando a gente vive numa realidade que muda dia após dia, né? Muda cada vez mais rápido. Pedro, interessante porque, assim, a gente fala que a realidade da academia é muito diferente da realidade do mercado profissional, né? Você se formou na UFG, não é isso? E teve também uma grande escola dentro de casa. Como é que foi? Você já pega um caminho mais segmentado, né? Quando você já chega no mercado, o mercado já está um pouco mais trilhado, mas com muita transformação. Talvez o desafio, não vou dizer se é maior ou menor, isso você vai poder me responder, mas com um grande desafio. Como que é isso? Esse olhar da academia, de uma universidade pública, de um mercado mais consolidado, em transformação, e com um exemplo dentro de casa. É, a faculdade, a universidade, ela te dá a massa, né? A matéria-prima, mas ela precisa ser muito lapidada, né? E a gente teve essa lapidação, trabalhando numa agência que trabalha com institucional, né? Que vive institucional, e o institucional, ele, né? O branding, hoje a gente tem muito essa divisão entre agências de performance e agências de branding. O branding, o institucional, ele exige uma lapidação maior na mensagem, ele exige uma lapidação maior nas estratégias. Então, me recordo que muitas vezes, algumas campanhas, a gente chegava a ter 20, 30 conceitos para aprovação de um, né? Então, a lapidação foi muito importante, embora a universidade te dê essa matéria-prima, parte dessa matéria-prima, que depois você vai ter que buscar complementar, né? Hoje, principalmente. Porque os cursos de publicidade hoje, eles estão muito focados no primordial, no principal, né? Na teoria, e hoje você tem novas mídias, novas tecnologias, novos cenários que exigem esse aprimoramento, esse conhecimento lifelong learning, né? Que você vai ter que ir aprendendo ao longo da sua vida. Então, não tem como você ficar na área que a gente está hoje, para se manter num alto nível, não tem como ficar só com o que a universidade oferece. É preciso continuar aprendendo, é preciso continuar conhecendo o mercado, o mercado se desenvolve pouco a pouco para direções que a gente desconhece, né? E a gente tem até um mote, uma assinatura hoje, no aniversário da agência, a gente lançou essa assinatura, muitos conseguem ler o futuro, poucos conseguem escrevê-lo, né? A gente não está mais tentando só ler o futuro. O futuro, ele é tão disruptivo, né? Você tem vários conceitos para isso, mundo VUCA, mundo BUNY, né? O futuro está tão difícil de prever, de assimilar, de saber para onde vai, que agora a gente precisa começar a desenhar os nossos futuros, né? Criar novas possibilidades de futuro, né? E isso exige mais criatividade, mais esforço, mais estratégia do que se exigia antes, né? Então, não existe possibilidade de uma pessoa sair hoje do curso de publicidade, né? De propaganda e estar pronto para o mercado. O mercado, ele vai preparar a pessoa, queira ela ou não, seja ela muito competente ou não, o mercado ainda vai preparar ela muito, né? No dia a dia de agência, no dia a dia com o cliente. E dá para ver que você foi muito bem preparado. Se eu tivesse que te fazer uma pergunta assim, aquela pergunta de casquinha de banana, referência na publicidade? Caramba! Fala uma referência para a publicidade. Não, tem uma referência do meu lado, com certeza. Foi uma referência, sim, né? E eu tenho outras referências que elas mudam, elas variam. Por que eu fiz essa exclamação? Porque muitas das minhas referências eu tive que buscar fora da publicidade, né? Porque a gente vem de um momento que as referências antigas da publicidade, em grande parte elas se mantêm. O Austin Oliveto, que infelizmente nos deixou, Nis Angonais. Bem, Mark, a gente tem vários nomes da publicidade mundial, nacional, que influenciam muito a gente. Ainda eu acompanho muito o trabalho que é feito, mas hoje em dia, por que eu digo que a gente tem que fugir um pouquinho da publicidade para buscar referência hoje? Antigamente a gente tinha muito do cultural, muito das características culturais, do código cultural, impresso na propaganda que a gente produzia. Você viu uma propaganda, você sabia que ela era do Austin Oliveto, você sabia que ela era do Nis Angonais. O Austin Oliveto ia trabalhar com princípios muito simples do texto. Lembro de uma campanha que ele fez na época do Collor. Não é só o presidente que vai cair, nossos preços também vão. Essa provocação textual, ele é muito textual, eu sabia que vinha dele, né? Você vê uma campanha do Marcelo Serpa, sabe que vem dele. Mas hoje em dia, pela necessidade de se falar com todo mundo, e pela invasão das agências globais, das consultorias europeias e norte-americanas ao nosso mercado, para que se converse com todo mundo, eles tiveram, as agências, as consultorias tiveram que criar, que limar um pouco esse código cultural e criar mensagens mais uniformes. Mensagens que qualquer pessoa possa compreender, seja ela de Goiás, seja ela do Piauí, seja ela de São Paulo. E isso deixou um pouco a propaganda muito homogênea. E quando ela fica muito homogênea, ela perde um pouco alguns traços, né? E você não sabe de quem vem. Então hoje você pode ver uma propaganda na TV que você não vai saber se ela veio da UMAP, se ela veio da África, se ela veio da Estilos, se ela veio de outra agência, porque elas perdem um pouco a identidade, né? E a gente está tentando resgatar essa identidade. Então por isso, a publicidade começou a beber muito da água que produz, né? Beber muito de si mesma, se inspirar muito em si mesma, e agora a gente está tendo que fugir um pouquinho da publicidade. Então eu te digo que referência para mim, ela vai mais na literatura, no cinema, eu busco mais essas inspirações fora da publicidade para não cair nesses lugares comuns. A gente viu que o Pedro tem uma referência que parte de você até para novos conceitos de buscar referência. A gente viu aqui a sua formação, letras, quando a publicidade, a gente conversava um pouco antes até, que outros já vinham antes desbravando, mas você também é essa referência. Mas e quando você começou? Como eram as suas referências para você chegar à construção de um texto publicitário, uma vez que você é formado em letras e provavelmente devia ser muito exigente com o texto? Pois é, letras me ajudou muito na construção do texto, porque eu tive a oportunidade de fazer matérias como estilística, literatura brasileira, literatura portuguesa, semântica. Então me ajudou muito nesse trabalho do texto. E observando sempre, eu tenho uma referência muito interessante, interessante, que é do David Ogilvie, que foi uma das maiores publicidades do mundo, ele diz uma coisa que, para mim, é uma regra. A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então isso é muito importante, porque não adianta você estar pensando em um texto que vai te satisfazer. Você tem que pensar em um texto, em uma publicidade que vai atender ao público, que vai vender, que vai motivar. Então tem muito essa questão, essa responsabilidade. Quantos textos eu já gostei e tive que abandonar? Muitos. É o que o Pedro está observando. Você faz ali o prédio de texto, vai jogando fora. Então, vou te contar, se eu tivesse um texto gigante, tinha muito mais texto lá dentro do que os que têm na gaveta. Que legal. A gente vai continuar falando sobre essa rotina de vocês na publicidade, mas na pesquisa também. Você é compositor também, Hamilton? É isso? É. Sou metido a compositor. Acredito que não. Mas gosto, gosto. Não sei nada de música, sou letrista. Então tem algumas letras interessantes que foram bem gravadas, né? Tem até... E eu transito em vários gêneros, né? Desde o popular, o regional, até o sertanejo, né? Sempre foi uma paixão, uma composição musical. Sempre foi, né? Tem uma música, por exemplo, que me orgulhou muito, porque foi trilha sonora do filme Dois filhos de Francisco, né? E antes tinha sido gravada pelo Chitãozinho Chodoró, né? Que é o... Colheita de milho? Colheita de milho, né? Composição sua. É. Que legal. A letra é minha, a composição do André, né? Que bacana. E tem a música Frutos da Terra, que foi a mais gravada até hoje, né? Em Goiás. E a gente chega, inclusive, ao Frutos da Terra, né? Um projeto seu que começa em 1983. 83. Como é que começou isso, assim? Começou em 1983? Na televisão e está até hoje, no digital, inclusive. Como é que é isso? Da onde surgiu e ver essa transformação ao longo de décadas? A minha familiaridade com televisão me levou a passar por várias funções, né? Operador de VT, operador de áudio, locutor de off, né? E comecei no Telecine, operador de filmes, né? E aí percorri todos onde eu podia, né? Fui diretor de programação, foi antes de a gente ter a agência, né? Mas aí comecei a fazer um programa, por eu pertencer à União de Escritores, Sessão de Goiás, comecei a fazer um programa cultural. Era um programa elogito, né? Esse programa da audiência, não, muito pouco. Era um público muito seletivo, né? Muito, né? E depois pensei numa transição, um programa mais popular. Aí fizemos o Espaço 2, que era jornalismo, música, né? Mesmo trazendo arte, mas uma linguagem mais simples, né? Menos erudita, né? Mais popular. E já pensava no Frutos da Terra. Um estado que tem raízes sertanejas, um estado que tem uma culinária muito interessante, né? Incrível, maravilhosa a culinária. É. E aí falei, eu vou juntar todos esses valores culturais, nossos costumes, nossos hábitos, no Frutos da Terra, né? Aí fizemos o Frutos, que durou muito tempo, né? Muitos anos. Parei porque tinha um outro projeto, né? Pode ser que volte, eu estou estudando, né? Meu projeto era terminar uns livros que eu estava em preparo. E você tomando uma semana de produção, no seu tempo, você não tem condição de escrever. Claro. Você só escreve roteiro, né? E aí, sim. Aí parei, terminei dois livros, já estão prontos para ir para a gráfica, né? E estou com outros já em projeto, né? Ou seja, em breve teremos aí mais um trabalho seu. Além das suas peças de criação na publicidade, também teremos livros aí no mercado. Um livro que eu até começo a fazer uma propaganda dele, estou apaixonado. Que bom. É um livro sobre o Cerrado, né? Eu comecei, assim, com pouca pretensão, pensando o seguinte, em fazer um livro didático, uma coisa mais pedagógica para criança, adolescente. Depois fui aprofundando. Foram 1.600 horas de pesquisa que eu me lembro, né? Porque depois passa, você perde. Perde o tempo, né? Não tem mais esse... Não guarda mais esse tempo que você pesquisou, né? E por conhecer razoavelmente o Cerrado, nasci na região do Cerrado, né? Mas eu conheci o Cerrado prático, aquele que eu andava. O que é isso? Isso é um pau-terra. Isso aqui é uma sucupira, né? Mas depois eu fui entrar na antropologia, na sociologia, na paleontologia, né? Busquei grandes mestres, né? Como o Taís de Salles, para mim é uma referência, né? E aí aprofundei mais. Aí fui estudar, desde a chegada do homem no Cerrado, né? E como é que surgiu o Cerrado? Aí enriqueci mais o livro. Aí quer dizer, a minha intenção inicial mudou, né? Hoje ele é um livro mais para adultos, embora numa linguagem que a criança pode entender, né? Procurei... A publicidade me deu muito conforto nesse processo. Porque procurei escrever de maneira clara, né? Para todo mundo entender. Olha, quando esse livro for publicado, a gente já tem um novo convite para você vir aqui, nesse podcast, para a gente falar exclusivamente desse livro. Porque vai ser um prazer muito grande a gente contar sobre isso. A gente fala que é aqui um espaço, Pedro, de a gente contar essas histórias, né? Se a gente tivesse... Seu pai contou histórias, conta histórias incríveis. E você, assim, vendo todo esse histórico dele, estando onde você está hoje, história que você lembra que marca essa sua trajetória profissional? Olha, a gente tem muitas histórias. A publicidade é uma área muito intensa. Claro. Que produz muitas histórias, principalmente porque gera muitos desafios. nós tivemos alguns desafios interessantes. Eu lembro de um momento em que a gente teve que ir a Brasília, passar a atender um cliente em Brasília, e exigia a nossa mudança, né? Exigia a nossa estadia ali. E acabamos tendo que morar lá quase um ano e a gente morou num flatzinho pequeno, né? Nós dois moramos num flatzinho pequeno. E foi uma... Era um desafio. Era um desafio. Primeiro porque Brasília é muito diferente de Goiânia, né? Apesar de estar do lado, né? É, estar do lado, mas... Ou melhor, no meio, né? É, a proximidade geográfica é diametralmente oposta à distância social, à distância até emotiva, né? As pessoas são um pouquinho mais frias em Brasília. Foi difícil de entender isso. Mas o fato de você ter que viver realmente a publicidade, mas viver todos os dias, né? E numa espécie de ambiente extremo, né? Era um ambiente extremo. Você não tinha... A gente, na publicidade, a gente trabalha muito tempo, né? Então, você vai pra casa nove da noite, dez da noite, sai de casa sete, seis da manhã. Então, a casa, ela é um lugar distante, né? Pra gente. A casa é um lugar de repouso só, né? A casa é a agência, né? É, a casa é a agência. Então, você já vive isso normalmente no dia a dia. Agora, você ir pra um lugar diferente, né? Tendo que se dispor a um convívio diferente e tendo que trabalhar, né? Horas a fio e às vezes varanoites, né? Num ambiente diferente, te faz transformar um pouco a forma como você vê o trabalho, a forma como você vê a publicidade, a forma como você vê tudo, né? Você se torna muito mais consciente do momento e muito mais consciente do que você tá fazendo. Mas muito mais estressado. Às vezes, o estresse é muito maior. As dificuldades são muito maiores nessas situações. E as nossas competências, né? Elas foram se desenvolvendo muito na área criativa. Pra você criar, você precisa de um ambiente adequado, né? Precisa de um ambiente de segurança, um ambiente de facilidade de pensamento, né? Você não pode ser muito encurralado por esses desafios, né? Do dia a dia. Tem até um criativo, não me recordo mais o pensador criativo que traz esse princípio, mas ele fala o seguinte, que a criatividade, ela é sempre visitar lugares não visitados. Então, às vezes, tem criativo que faz outro caminho pra ir pra casa, pra voltar do trabalho, pra ver se o ambiente muda, né? E a gente consegue criar de uma forma diferente. Agora, é... Ou seja, morar em Brasília, pra vocês também, foi sair desse lugar pra trazer uma criação nova, né? De um lugar tranquilo. E esse desafio, ele fez a gente pensar diferente. Que legal. Faz a gente pensar diferente. Então, foi uma história que marcou a gente, né? Ter que fazer uma mudança completa da nossa vida pra poder atender um desafio, né? Mas hoje, Marcos, nós moramos na agência e passeamos em casa. Eu acho que é a rotina de muita gente, né? Ou, com home office, às vezes a agência foi perdendo de casa agora, né? Sim. Hamilton, a gente fala muito de momentos históricos, né? Quando a gente fala da publicidade, porque a publicidade, assim como... É um processo artístico, assim como a música, como a literatura, como a pintura. a publicidade é esse registro. Quando a gente fala desses momentos históricos, o que você lembra como mais marcante nos seus processos de vida e de criação? Olha, vou me lembrar de uma coisa bem distante, né? E de uma mais recente. Distante é o seguinte, eu fiquei 45 dias pra fazer o lançamento do Cemitério Jardim das Palmeiras. Um produto que ninguém quer comprar. Que desafio! Então era muito difícil. Aí fiquei naquele processo, assim, de pressão mesmo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? E aí a gente criou um filme que eram as pessoas, animais, todo o movimento da esquerda pra direita. Seguindo, né? Seguindo. Mostrou a criação, um passarinho com os filhotinhos, uma pessoa na beira de um lago, tudo assim, lento, tranquilo, né? E no final, a gente colocou um casal de idosos, tivemos que ter muita atenção pra busca, porque era aquilo que eu imaginava, eu queria que se realizasse. Então, a árvore seca, com pôr de sol, e um casal de idosos indo, ela com a mala, né? E ele com a mala, e aí eles se despediam, ele passava a mala pra ela e seguia em frente. E a frase era o seguinte, agora tem que lembrar, né? Eu não lembro da frase. Quer dizer, contei uma história pra não lembrar da frase. Mas essa frase foi muito marcante. Mas só a história do comercial? Lembro. Deseje sempre boa viagem a quem não pode ficar mais. Gente, que incrível. É só isso, né? E a outra mais recente foi o seguinte, foi quando criou aqui na Praça do Ratinho, aquele viaduto, né? Então, era o prefeito Iris, né? Me pediu pra fazer a propaganda. E fizemos o seguinte, era uma mulher, ela indo para o trabalho, enquanto estava construindo um viaduto, ela grávida, e ela falava, olha, é muito difícil pra mim ter que passar por isso aqui. Às vezes eu sinto certo enjoo, tem que dar a volta e tal, né? E aí o seguinte, depois mostrava ela com a criança, né? Deu à luz, aí ela falava assim, pois é, valeu a pena esperar. Olha que linda obra de arte. Mostrava a criança. Aí veio a frase, os transtornos passam, os benefícios ficam. Gente, que incrível. Isso é verdadeiramente a criatividade, né? Porque muita pesquisa, muito conhecimento pra conseguir chegar nesses lugares, né, Milton? É. A gente demora às vezes, né? Mas premido pela necessidade, você acaba se inspirando em busca. E acho, fico feliz, essa frase espalhou pelo Brasil. O prefeito de Recife usou, né? Os transtornos passam, os benefícios ficam, né? Eu vou usar isso com a minha equipe. Pode usar. Os transtornos passam, os benefícios. Eu estava na academia, e a menina lá na piscina, né? Com o pessoal nadando. Olha, transtornos passam, os benefícios ficam. Ou seja, né? É isso, assim, é um momento sendo eternizado e por meio da publicidade. A publicidade também promove isso, né, Pedro? Esse eternizar esses momentos. Agora a gente está falando de gerações muito diferentes. 44 anos de diferença separam vocês dois. E como que é essa relação de... Eu não vou falar o novo e o antigo, né? Porque talvez a gente lembre até aquela música da Elis Regina que fala sobre isso. Mas momentos diferentes com públicos diferentes. Como que vocês conseguem lidar com isso? É interessante porque a publicidade, a gente está falando sempre da publicidade, né? Que é o lugar de encontro de duas vivências diferentes, né? De duas mentes diferentes. Mas que se aproximam muito e se aproximaram muito ao longo do tempo. Essa distância de idade entre nós dois e a diferença de vivências, ela impôs muitas diferenças que foram produtivas, né? Foram produtivas. Formas diferentes de se ver a mesma coisa, né? E pelo fato de termos desenvolvido muito a carreira para e passo, né? Um ao lado do outro. Tivemos que pensar de forma diferente no mesmo problema, no mesmo desafio. E muitas vezes essas visões diferentes elas traziam mais criatividade, traziam mais soluções. Soluções que a gente não pensaria sozinho, né? Que eu não pensaria sozinho, ele não pensaria sozinho. E esse desafio é muito produtivo. E o fato de a gente conseguir encontrar pouco a pouco convergência também foi positivo, né? Eu venho de um momento em que a publicidade ela viveu uma necessidade grande de produção de quantidade, não de qualidade. Sim. um aumento muito grande da produção de mídia, né? A gente tem hoje muitos outros espaços de mídia para ocupar, né? Um story hoje pode ser uma campanha, né? E a gente teve esse encontro de visões diferentes, né? Uma visão mais focada no conceito central de uma campanha, uma campanha que muitas vezes ela tinha que vencer com uma única frase, às vezes. Ela tinha que aparecer para muitas pessoas ao mesmo tempo e vencer, convencer com uma frase, com um conceito. E a gente chegou num momento em que a publicidade ela precisa se ramificar, se capilarizar e ter várias mensagens diferentes para cada público, né? E aí, nessa situação, como é que a gente convive, né? Com essa vivência daquela propaganda clássica que ganha no conceito, que ganha no argumento, naquele argumento único para essa propaganda que ganha um a um. Que fala um a um, né? Interessante. você falar isso porque a gente vê que antigamente publicidade para a televisão era cruel porque a gente tinha o tempo ali como o fiel da balança. Tem que falar isso em 15, 30 segundos. Hoje a gente tem o digital que dá um espaço a gente maior mas com desafio de se comunicar com um tempo menor porque se for acima de tantos segundos as pessoas já não assistem. Rejeitam. Rejeitam. A restrição de tempo aumentou, na verdade. Porque hoje a gente tem um tempo de atenção de mais ou menos 8 segundos, né? E esse tempo de atenção na TV ele pode ser até menor, né? Você tem 6,8. Na verdade são algumas pesquisas colocam 2, outras colocam 5, outras colocam 6 segundos para você decidir, né? Se vai continuar prestando atenção ou não em um comercial. Mas isso é muito menos. Na verdade a gente tem uma decisão pré-consciente ali de frações de segundos. E o que que pega, né? Hoje a gente tem mais ciência aplicada, mais dados aplicados. então a gente sabe como coletar, captar essa atenção, né? E é um processo que ele depende muito mais da neurociência hoje, né? A gente entende que esse processo ele está muito embasado em processos cognitivos que são muito primários, né? Mas antes se fazia isso com uma certa intuição. Ah, deu certo. Ah, as pessoas se interessaram. Então a gente conseguiu pegar a atenção das pessoas mais pela intuição, né? Hoje a gente tem mais ciência aplicada a isso. Mas a necessidade de captar a atenção das pessoas ela hoje ela é maior. O sequestro de atenção hoje ele é muito mais difícil tanto para as marcas quanto para indivíduos, né? Trabalhando a marca pessoal é muito difícil fazer isso. O que que você considera Milton como o mais difícil de se fazer publicidade hoje? Olha, o mercado mudou muito. A mentalidade dos clientes está cada vez mais conservadora e isso impede muito a criatividade, né? Às vezes você tem que ser mais ousado, né? Uma frase ousada às vezes ela pode valer por uma frase de, vamos dizer, cinco segundos ela pode valer por um comercial de trinta, né? Claro. Então essa é uma dificuldade. O mercado também não é o mesmo, né? O mercado mudou muito do ponto de vista econômico, né? Vejo que é preciso até vendo a Senapro, né? Sinapro, né? O sindicato da rede de propaganda fazendo uma campanha para se anunciar, né? Então as pessoas precisam de anunciar, é claro, né? Para vender o produto tem que alguém conhecer, né? É a regra básica da publicidade. É a regra básica. visualizar pelo meio do digital. Na verdade, meme é uma coisa que hoje recebe o nome de meme, mas antes a gente recebia como bordão, como aquelas palavras que pegavam e que eram mais perenes, né? Hoje a gente tem um meme que dura uma semana, depois já passou, já está velho. Como é que você vê essa transição? Interessante. Eu vou começar contando uma historinha. Adoro. Adoro uma história. A expectativa, às vezes, com relação ao cliente, ela é pequena e ela podia ser maior. Por exemplo, quando o Arisco começou em Goiás, era ali na Avenida Independência, era uma casa pequena ali e começaram a fazer o tempero, né? Foi um machado, né? O alho temperado, né? O alho com sal, né? E aí é o seguinte, chamaram a agência de propaganda para ir lá e ele foi lá no cliente, ah, não, isso aqui não dá para a gente e tal, né? Pequeno. Resultado, o cliente era ousado foi em São Paulo, contratou o Neil Ferreira, que era o criativo da DPZ, fez a parte, né? Ele fez como freelancer, né? E acabou o seguinte, sendo um dos maiores anunciantes do Brasil, né? Então, você vê, uma agência de Goiânia perdeu essa oportunidade, né? É claro que eu não vou dizer quem foi, né? Mas foi uma grande oportunidade. Eu não gosto de perder as oportunidades, eu quero apenas, né? Porque a propaganda você tem que ser usado, né? Não só na criatividade, mas também na questão da negociação, né? Hoje está muito difícil, mas você tem que oferecer diferenciais, né? E a nossa marca até hoje é o seguinte, a criatividade, né? Hoje o meu maior crítico chama-se Pedro Ernesto Carneiro, né? E o maior crítico dele eu tenho a impressão que é o Alfredo Carneiro, né? E esse processo tem depurado muito as nossas ideias e tem naturalmente feito com que a criatividade ainda flua. Criatividade é uma marca de estilos em que a gente não troca por nada, né? Mesmo tendo os institutos de marketing, planejamento, né? Você tem... que não tinha tanto antigamente, né? Mas isso é marcante dentro da agência. Então, é uma efervescência permanente. Imagina que deve ser um grande desafio ter vocês dois, um olhando para o outro para resolver o problema de um cliente, assim. E quando as ideias divergem, como que vocês conseguem chegar a esse denominador comum? Uma vez que a gente está falando de pai e filho, diretores, donos da agência e com experiências muito diferentes. Como que chega o denominador comum nesse caso? Eu acho que até te pedi a palavra para falar porque eu acho que eu sei considerar essa questão de uma forma bem didática. A terceira ideia. Boa. E a terceira ideia pode ser a quarta, a quinta, mas a terceira ideia é o que torna as ideias boas melhores. A ótima, a ideia ótima, a ideia excelente, ela é a avó da ideia boa, né? E acontece muito isso no processo criativo, tem que ser um nome para isso, né? O pensamento lateral, tem um psicólogo, o Edward De Bono, que pesquisou esse processo criativo, né? E o pensamento lateral, ele é essa tentativa de... A gente pensa muito vertical, às vezes a gente tenta resolver um problema da matemática na matemática, tenta resolver um problema da física na física. Muitas vezes a solução para a física está na química, muitas vezes a solução para a matemática está na geografia. Muitos inventores e muitas invenções da humanidade surgiram quando os criativos, os pensadores abandonavam esse pensamento vertical, tentavam ir até a fundo naquele problema e conseguiam pensar fora um pouco, pensar mais lateralmente. E quase sempre a criatividade é fruto dessa terceira ideia. Então, por exemplo, o que é a carroça? É juntar a roda com o cavalo. É uma terceira ideia. E quase todas as ideias muito criativas são essas ideias que vêm do inconformismo, da falta de acabamento de uma ideia que era boa às vezes, de uma segunda ideia. Então, nós tivemos essa pulsão criativa e essa força criativa ao longo da nossa história porque sempre fomos muito insatisfeitos com o resultado bom ou com o resultado que se mostrava a cada momento. Existe trabalho perfeito para vocês? Não existe o trabalho perfeito. A gente tem que saber qual é o suficientemente bom. Mas sempre é bom se incomodar. É sempre bom não aceitar de primeira os resultados que a gente tem. É sempre bom sair do lugar comum. Ouvindo isso, eu lembro de um professor que eu tive de teoria da comunicação. Ele dizia, ele dava 9.9 porque ele dizia que 10 era perfeição e isso era para Deus. Então, eu falei assim, vou considerar 9.9 uma boa nota. Está excelente para você. Eu falei, nossa, poxa, mas tudo bem, cada um com seu método de avaliação. Tem uma questão que eu queria abordar aqui que é sobre a história do homem na lua. Eu queria entender um pouquinho sobre isso que a gente recebeu no briefing. Como que isso passa pela agência, pelo seu trabalho, Hamilton? Olha, ainda não tinha agência. Em 69, Laurie Armstrong botou o pé na lua. Primeira vez que um homem pisou solo no mar. E é interessante, eu era diretor de TV na TV Anhanguera e nós tínhamos lá, a organização Gêmeo Câmara, tinha dois aí, um Acombi e um Fusca. A Acombi era de distribuir o Jornal Popular. E o Fusca era para servir a casa e as coisas mais domésticas. E, do outro lado, a concorrente era a TV Rádio Clube, o Francisco Braga era o superintendente e ele tinha um Impala, que era um carro, na época, era um avião terrestre. Então, o que acontecia? A TV Rádio Nacional de Brasília gravava para a gente. Não tinha em Bratel ou até Goiânia, em Bratel só terminava em Brasília. Gravava para a gente. Então, tinha que ir lá buscar essa fita, trazer e passar. e a TV Rádio Clube gravava pela TV Brasília, que também era dos diários associados. Mas, olha, era um Impala no caminho contra um Fusca. Então, você imagina o desvantagem. Mas, aí, curiosamente, eu, quando trabalhei no Telecine, a gente passava muito documentário e tinha os projetos da Gemini, os projetos, o primeiro projeto dos russos indo à rua, e tinha esses documentários. era tudo cadastrado. Aí, comecei a botar os documentários. Então, o que acontece? A concorrente, ela passava desenho animado, aí o público desinteressava, era um negócio assim para criança. E a gente manteve essa sintonia por muito tempo, ganhamos bastante audiência. Quando eu vi, a gente monitorava o outro canal, eu vi no monitor da TV lá, era até um sujeito muito respeitável, um apresentador, Ribeiro Júnior. O Ribeiro chegou com a fita, você vê como é que a coiseira do avesso. Olha, gente, o homem na lua, vocês vão assistir em primeiro lugar aqui na TV Rádio Clube, mostrando a fita. E aí, tal, e eu, naquele apuro, rapaz, eu era jovem ainda e chorava, sabe? Nossa, nosso trabalho todo desperdiçado. Aí, de repente, chega um tal de Paulinho, que foi em Brasília de buscar a fita, chega correndo com a fita. Aí, tinha um tal de Antônio Machado, né, que era operador de VT, foi, Machado, vamos fazer o seguinte, roda para mim aí oito minutos na frente. O resto já vira em outro canal, rodou. Eu sei que o nosso Armstrong pisou na lua três minutos antes do Armstrong da TV Rádio Clube. Ou seja, já antecipando. no outro dia, eu já tinha um visto, no outro dia, eu falei, eu vou ser mandado embora, né? Mas, a Folha de Goiás, que era do grupo, do associado, botou, concorrente faz sabotagem na transmissão do Homem na Lua, mas é aquilo que eu observei para você em comunicação, você tem que ser ousado. Tem que ser ousado. E, tudo bem, deu certo. A gente já caminha, porque se deixar, a gente vai ficar a tarde inteira aqui, conversando, batendo esse papo sobre podcast, com esse podcast sobre tantas histórias, mas a gente já caminha para o final, já agradecendo vocês, e eu queria que vocês falassem sobre duas coisas muito importantes, antes até da última pergunta, que é, conselho para as gerações futuras, para quem está começando a publicidade de gerações futuras, e o que vocês consideram como deixar como legado da Estilos Propaganda? Eu vou deixar o legado para o Pedro, né? ele falasse sobre o legado. O conselho que eu daria, não é nem conselho, não é uma sugestão, né? Longe de dar conselho. Mas é o seguinte, estudem, leiam. Olha, não tem... Você pode estudar a vida toda. Você sabe por quê? O que nós estamos conversando aqui agora pode ser desatualizado a hora que sair de fora. porque o tempo, né? Você vê uma... Até está botando isso no artigo, estou mandando para o popular, o disparo de um míssil muda o mundo, né? Uma informação da ciência, uma nova descoberta da ciência, muda tudo, né? Uma estatística, uma nova estatística, e muda. Você vê agora, por exemplo, você acompanha a eleição, a gente vê como é que as coisas mudam, né? Você pensa que é uma coisa ou outra. Então, atualizar. Leiam. Leiam bastante. E outra coisa, você pode ler de tudo. O que é ruim, que você não gosta da leitura, ele pode te ajudar na construção de uma cultura diferente, né? Então, a minha sugestão, não conselho, é essa. E o agradecimento a você por ter nos chamado, né? Foi uma tarde, quer dizer, um tempo muito bom aqui conversando com você. Obrigado. Pedro, você viu que o desafio foi com você, né? É. Falar um pouquinho, né, de legado. Eu vou tentar contribuir, né, com, como eu posso com o mercado, né? Com esse último, né? Com essa conclusão. Aqui na mesa, a gente tem um livro de marketing digital da Marta Gabriel, do Rafael Kis. Rafael Kis que fundou a M-Labs. A Marta Gabriel que está revolucionando o mercado com o design de cenários futuros, com algumas visões mais estratégicas. O que é isso aqui? Isso aqui é previsibilidade. Você trabalhar com previsibilidade, né? Que é o que hoje o mercado mais demanda das pessoas, né? Como dominar o futuro, como dominar o que as pessoas querem ver, como é que eu sei antes o que elas querem ver, como elas vão se comportar, né? Essa previsibilidade, é o conselho que eu dou, ela já tem muita gente procurando dominar essa previsibilidade, estruturar pensamentos estratégicos, trazer para a sua carreira esse domínio dos dados, das ferramentas, que é o que mais se busca. Você vai hoje, quando você sai da faculdade, você vai buscar um curso sobre gestão de tráfego pago, um curso sobre SEM, SEO, né? Um curso ou um aprendizado, uma imersão, para lidar com alguma ferramenta de CRM, a gente ouve muito esses nomes, essas roupinhas de letras. Isso aqui já tem muita gente procurando. Claro. Quem que é revolução no mercado? Quem cria? Quem eles estão estudando? Quem criou essas coisas? Então, hoje, a criatividade é mais importante, né? Ser criativo é muito importante. Eu consegui ser um pouco mais criativo não foi estudando isso, embora eu tenha estudado muito isso depois. Mas eu consegui ser criativo, e aí é um caminho que eu fiz, mas eu consegui ser mais criativo não foi na faculdade de publicidade nem nesses cursos. Foi estudando filosofia, cinema. Então, a gente está bebendo muito da mesma água, como a gente disse ali no começo. O conselho que eu dou é fuja um pouquinho. Ele se formou em letras, né? Me ajudou muito a pensar fora da publicidade, a publicidade, e eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar e é o maior legado que ele deixou, né? Para mim. Essa necessidade... Não, deixei não, ainda vou deixar. Isso. Deixou porque eu já estou fazendo proveito dele, né? Então, essa... Esse pensamento criativo, essa pulsão criativa, esse se incomodar com a vida, se incomodar com as coisas e buscar sempre fugir do lugar comum, sempre fugir da mesmice, né? Do feijão com arroz. É uma... A gente começou aqui conversando antes um pouco, né? Tem uma expressão do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é o pasmo essencial. A gente tem que se pasmar com a vida o tempo inteiro e buscar caminhos novos, né? Na vida o tempo inteiro. Não repetir caminhos que os outros já fizeram. Isso aqui alguém já fez e tem muita gente estudando, tem muita gente conhecendo. É importante? É importante. Mas se você quiser estar à frente disso, seja você a pessoa que cria e escreve livros como esse. Que legal. Pedro e Hamilton, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast de hoje. Tem uma pergunta que a gente está usando bastante no final do nosso podcast e que inclusive é o norte do nome do nosso podcast, que é Cadê o Briefing? Hamilton já deu spoiler do próximo briefing dele aí e a gente já pode esperar algumas coisas. Esse é o seu próximo briefing, Hamilton? É. Seus livros estão chegando aí, né? Exato. Terminar meu curso de Sociologia e terminar esses livros, né? Aliás, até aproveitando aqui muito rapidamente, tem um livro que eu já até disse ao Pedro que vai ser uma publicação póstuma, né? Que é um livro sobre memórias políticas de Goiás. Aí, Pedro, muito triste falar de memória póstuma agora, mas quando vier... É, mas se sair agora pode antecipar esse póstumo, você entendeu? É um livro que tem que deixar para os outros discutirem depois, né? Tá certo. E o seu próximo briefing, Pedro? Olha, gente, eu ainda estou fazendo esses caminhos, né? Eu ainda estou trilhando nesses caminhos que já foram trilhados, como eu disse, mas temos aí um projeto focado em uma necessidade, né? Eu acho que ainda vai ser lançado, né? Mas a gente tem já um projeto de SaaS, né? De software como serviço, né? Que está sendo desenvolvido, né? A gente está indo um pouquinho para essa área mais tecnológica. e foi fruto de um pensamento diferente. Que legal. Foi fruto de uma necessidade que a gente identificou e ainda não tinha uma solução para ela. Então, esse é o próximo caminho que a gente está trilhando. Sucesso para vocês dois dos próximos briefings. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E esse foi o nosso podcast Cadê o Briefing dessa semana? Muito obrigado pela sua presença aqui nessa temporada que você tem nos acompanhado com entrevistas muito bacanas. Lembre-se que toda terça-feira às 19 horas entra uma entrevista nova e a gente espera vocês. Se inscreve aqui no canal para você receber a notificação e não perder nenhum bate-papo bacana. Até o próximo. Tchau, 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 tchau